O PowerCupo Brasil 6 chegou ao fim para Anne Duarte e Pelanza. O casal foi eliminado da competição no programa ao vivo desta quinta-feira, 23, com 11,41% dos votos. Eles perderam a disputa pela preferência do público para Adriana Ribeiro e Albert Bressan e Brenda Paixão e Matheus Sampaio em uma votação realizada no R7.com. Anne e Pelanza acabaram caindo no banquinho da DR após acumularem o pior saldo do oitavo do ciclo, na semana em que receberam a herança da DR e tiveram que dar a Owen. Já Adriana e Albert foram direto para Berlinda pelo pior desempenho na prova dos casais. Já Brenda e Matheus entraram na DR após serem os mais votados, com cinco votos. O poder especial do casal Power não afetou os rumos do jogo, já que Luana e Haddad escolheram Adriana e Albert para mudar o voto. O casal havia votado em Elisa e Adal e trocaram para Michelle e passa, logo nos primeiros dias na mansão Power, as desavenças envolvendo Anne e Pelanza já começaram. Após todos pegarem suas toalhas, Anne acabou ficando sem e não gostou nada disso. Já as tretas entre Lanza e Albert também começaram na primeira semana. Em uma dinâmica, o cantor escolheu para o empresário a placa de sobre-egoísmo e recebeu uma resposta dura dele, você está jogando errado. O clima esquentou entre eles. Apesar de terem bom relacionamento com a maioria dos casais dentro da mansão Power, nem todos se sentem amigos do casal Lanza. Diana já chegou a chorar por se sentir excluída pelos dois. E até mesmo Anne e Carol, que têm uma relação próxima, já protagonizaram discussões. Além disso, as tretas mais comuns do casal costumavam ser entre eles, Brenda e Matheus e Baronesa e Rogério. Anne e Pelanza também costumavam ter pequenos desentendimentos um com o outro dentro da mansão, mas o maior deles foi quando, durante uma brincadeira com Matheus, Pelanza acertou a mão na cabeça de Brenda acidentalmente. A situação deixou Anne bastante irritada. Durante a passagem de Anne e Pelanza pelo programa, eles ganharam um carro zero quilômetro e o posto de casal Power, quando aconteceu a polêmica da votação da DR cancelada. Com uma trajetória marcante, chega ao fim a participação de Anne e Pelanza. O casal não teve a preferência do público desta vez e foi eliminado nesta quinta-feira 23.